Graças e Paz, meus queridos, como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui pra mais um estudo da Palavra de Deus, onde nós aprendemos aquilo que a Palavra de Deus realmente diz. A gente não tá aqui pra que você siga a linha teológica que eu sigo. Eu não tô aqui pra te ensinar, pra que você engula o que eu quero, pronto e acabou, não. Eu tô aqui pra ensinar a Palavra de Deus pra vocês e dar o caminho das pedras de como você vai chegar à verdadeira interpretação da Escritura. Então vamos continuar o nosso estudo, que esse estudo tá muito legal, né? Bom, olha só, a gente viu toda a situação de José. A gente viu Abraão antes, né? Então nós vimos Abraão, nós vimos toda a provisão do Senhor, o quê? Pra manter o seu povo, pra preservar o seu povo, justamente pro cumprimento da aliança. Então nós vimos Abraão, nós vimos Abraão não esperar, então nós vimos ele acabar se precipitando com o Agar, nós vimos toda essa questão, nós chegamos a José. No último vídeo nós falamos de José. José, que era um playboyzinho, que não aprendia nada, ele só queria saber da beleza, da túnica enfeitada. Ele era o filhinho do papai. O que aconteceu? Foi vendido como escravo. Então ele foi parar na casa do chefe da guarda do rei. Ali ele aprendeu como se portar na corte, porque ele era um escravo de dentro de casa. Ele não era um escravo na propriedade do chefe da guarda, que ia lá no meio da rua plantar batata, colher batata pro chefe da guarda. Não. Ele cuidava, ele trabalhava dentro da casa do chefe da guarda. Então ele aprendeu como se portar. Então Deus colocou ele como escravo ali, não colocou ele como escravo num dono de tenda no meio da rua pra vender, porque Deus precisava treiná-lo como governante. Então ele já caiu na casa do chefe da guarda. Na casa do chefe da guarda ele aprendeu como se virar na corte. Aí aconteceu o problema com a mulher do chefe da guarda. Ele foi parar na cadeia. Na cadeia, a Bíblia conta que ele chegou a um nível de subgerente da cadeia, mesmo sendo um preso. Olha que coisa interessante. Então ele aprendeu a administrar tudo. Ele aprendeu a se portar e aqui ele aprendeu a administrar. Então ele aprendeu a administrar. Tanto que ele cuidava de tudo pro carcereiro, que é o diretor daquela cadeia. Então ele já tava ali preparado pra administração, preparado de como se portar na corte, no momento certo. Porque cada etapa dessa demorou anos na vida de José. Aí ele já estava pronto pra quê? Porque ele já estava pronto pra estar na presença do rei. Ele já estava pronto pra ensinar, pra tratar com o rei até se tornar primeiro-ministro. Então aqui a gente viu o cuidado de Deus na vida de José. E José se tornou primeiro-ministro, só abaixo do rei, todo poderoso. Egito, que era uma potência na época. Era uma potência. Olha que coisa grandiosa. Então como que José chegou ali? E aí em Êxodo, quando a gente já começa em Êxodo, Êxodo 1, verso 7, a gente vê que os egípcios dizem assim, vemos que o povo de Deus se multiplicou e o Egito se encheu deles. Ou seja, eles estão com medo do povo de Deus. Mas peraí, se José, os feitos de José foram tão grandes, como que eles estavam com medo do povo de Deus? Aí entra uma coisa chamada geografia bíblica, arqueologia bíblica, cultura bíblica, história bíblica. Que nós, como cristãos, nós temos que ter, ó, na ponta da língua. Porque a história vai ajudar a gente a interpretar. Peraí, do nada, os egípcios passaram a olhar pro pro povo de Deus falar, ah, feio, 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 três vezes feio. Então o que que aconteceu? É através do quê? Do estudo da história, da geografia, da arqueologia, da cultura. Isso a gente ensina na formação completa em teologia aqui do Nascido de Novo, que é recorde aí na tela e aqui na descrição do vídeo pra você conhecer. Nós ensinamos nos mínimos detalhes pra você conseguir entender esse tipo de coisa. porque o que acontece? Um pouco antes de José, antes de José, um povo invadiu o Egito e tomou o poder no Egito. Eles eram ocupantes e chegaram ao poder do Egito, tá? Quem era esse povo? Esse povo, ele era semita, que era a mesma origem do povo de Deus. E esse povo, né, ele tinha os mesmos, por ser semita, ele tinha os mesmos costumes do povo de Deus, que eram os Ixos. Olha só, quando a gente olha pro povo de Deus, eles habitavam em tendas. Então eles ficavam num espaço, os rebanhos comiam, o pasto acabava, eles iam pra outro. É isso que eles faziam. Os Ixos eram a mesma coisa. Já os egípcios nativos, eles eram agricultores e não pecuaristas. Os Ixos, assim como o povo de Deus, eram pecuaristas. E o Egito, ele tem muito pouco espaço pra você poder cultivar. Ele tem o Delta do Nilo, que é no norte, que é junto com o Mediterrâneo ali, aí ele vem vários afluentes aqui, e vem só o Rio Nilo que desce pro sul. E é só as margens do Rio Nilo que é fértil no Egito. Então eles têm pouco espaço. Então imagina pecuarista ali, onde você tem um rebanho de ovelha, por exemplo. Você já viram o rebanho de ovelha, como é que é no pasto? Se você não controlar, não ir trocando elas rápido de pasto, elas vão devorando tudo, que nem uma praga. Elas tiram toda a vegetação, não fica nem erva daninha. Não sei se vocês já viram como funciona. Então esse é o ponto. Então esse povo Ixo, eles tinham a mesma origem e o mesmo modo de agir do povo de Deus. Então quando José chega e ele dá uma solução pra um povo pecuarista, pra um povo nômade, que era o faraó que tava lá no poder do Egito, ele, uou! É isso mesmo. É um forasteiro, um forasteiro que é semita como eu, e ele tá me dando a saída, porque eu não sei. Eu, por mim, eu juntava meu rebanho aqui e ia pra outro lugar. Tá percebendo? Então ali era um povo que era igual, um povo que se identificava com o povo de Deus. Já os egípcios não. Os egípcios lidavam com a agricultura, porque eles tinham que fazer aquele terreno dar o máximo possível, porque eles tinham pouco terreno pra cultivar. E aí o que acontece? A gente chega em Gênesis 1, verso 8. O que que acontece? Aparece um rei que não conhecia José. Por quê? Aquele rei já era um rei que vinha dos egípcios tradicionais, dos egípcios nativos. Com isso, aquele povo de Deus, ele era visto como os ixos. Então quando a gente vê aquela afirmação, esse povo tá crescendo muito, ele se multiplicou, eles ficam com medo que eles sejam os novos ixos que tomem o poder do Egito. Então eles têm que fazer alguma coisa. A história de José, pra eles, fica sendo como aquela historinha, né? Tempos fáceis criam homens fracos. Tempos difíceis, homens fortes. Por quê? Porque tempos fáceis, o homem não pensa na época da dificuldade, porque ele não passa a dificuldade. Então aqueles homens não passaram pela fome na época de José. Então não viram. Pra eles, eles liam que aconteceram aquilo, mas não são eles que estão com fome. Então pra eles, o povo de Deus, o povo hebreu, era o quê? Uma ameaça. E uma grande ameaça. Porque seria numeroso e iria tomar o poder. Então o que nós vamos fazer com eles? Vamos escravizar. Vamos escravizar esses caras. É disso que a gente tá tratando. É isso que aconteceu. Entendem? Aí você fala, poxa, mas o senhor livrou o povo da fome e não podia livrar da escravidão? Só que nós temos um detalhe. Quando José vem e traz sua família, imagine que ele apresenta sua família pro faraó. Uau! O homem que administrou, que tá fazendo a gente prosperar. Que bom! E ele era um homem rico. Vocês acham o quê? Que ele tava ali fazendo as coisas pro rei e ficava ali dormindo no quartinho do fundo? Não! Ele se transformou num homem próspero. Num homem rico. Aí ele vai dar do bom e do melhor pro seu pai, pra sua família. Como qualquer um faria. E aí o que acontece com esse povo hebreu? O povo hebreu começa a se contaminar com as coisas do quê? Do Egito. com os deuses do Egito, com as crenças do Egito, com o erro do Egito. E aí o Senhor vem, lembra que a gente já falou sobre isso? Sobre a função da consequência do pecado? Qual é a função da consequência do pecado? Ensinar. Então, o que acontece? Deus vem e permite que o povo seja escravizado. pra que o povo colha a consequência do pecado deles que é seguir aquilo que acontece no Egito. Mas Deus não extermina o seu povo porque ele tem provisão pro seu povo. Tá certo? E é por isso. Ah, mas tiveram gerações que morreram na escravidão. Amém! Mas deram descendentes e o cumprimento da aliança tá ali, dentro dos planos de Deus. Os que faleceram na escravidão é com Deus. Deus veio com provisão. Isso que importa. E nós vamos ver a hora que o povo chega na maior dor nós vamos ver no próximo vídeo o que aconteceu. E nós vamos ver o que aconteceu através de uma correta interpretação da escritura. Amém? Estamos conversando? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça que na tela tem o QR Code com o nosso link e também aqui embaixo também tem o link. Lá tem o link pra todos os cursos do Seminário Nascido de Novo. Tem o link pro nosso grupo de indicações literárias do Nascido que é receber oferta de material teológico entra no grupo lá também vira e mexe a gente tem promoção dos cursos do Nascido lá promoção relâmpago pra quem tá no grupo. Tá bom? Então vem estudar com a gente vem participar de mais coisas do Nascido. Em breve nós vamos ter o próximo vídeo e vamos continuar nosso estudo. Deus te abençoe fique com Deus até a próxima. Tchau. Tchau.